Opa, estamos de volta, eu estou falando assim porque esse é apenas o sobre do meu canal, isso vai ser um trailer e já um sobre, tem gente que é pra ir, tem um sobre aí em cima, tem um lugar que está escrito sobre, você clica lá e fala o que é o canal da gente, mas ninguém visita o sobre, tá bom? Então eu vou dizer pra você o que é o sobre, tá? Começando agora, 3, 3, 2, 1, vamos ao sobre do canal do Dr. Gori, tem um T? Não, não tem T, então vamos lá. Esse é o canal do Dr. Gori, sim, esse é o meu nome, o meu user e o nome do meu canal e também o meu user no Twitter, tá? Um monte de lugar que eu vou, eu uso arroba Dr. Underline Gori, esse canal tem a missão de te alegrar. É, muitas vezes nós não conseguimos, mas ainda precisa da sua colaboração aí, tipo, mesmo que você não achar nada graça aqui no nosso canal, mesmo que você não tiver graça em nenhuma coisa, sorria, porque um dia sem sorriso é um dia perdido, já dizia o mestre Charles Chaplin, ok? E já que você tá aqui no nosso canal, já que você veio aqui fazer uma visita, esse vídeo é rápido, tá? Pode ficar cegado que esse é curtinho. Então já que você veio aqui, mesmo que eu for forçado, esboce um sorriso e deixa o resto com nós. Com nós, que eu digo comigo, com ele, com os outros que tem por aí, com vocês também inscritos aí, porque alegria faz bem pra nossa saúde, tá bom? Alegria faz bem pra nossa saúde. Qualquer reclamação que você tiver aqui do canal, ou com problema, fala, ó, Dr. Gori, eu não gostei disso, não gostei daquilo, primeiro você veja o vídeo, o nosso vídeo, sobre o coitado do inscrito, tá bom? Então esse vídeo aí já vai te dar uma noção de como funcionam as reclamações aqui no nosso canal, e se reclamar muito pra onde você vai, você vai ficar sabendo nesse vídeo aí, tá bom? Combinado? Ok, ok, ok. Então, eu queria fazer aqueles cortinhos lá que o pessoal faz assim, já fala um negócio, dá uma cortadinha, mas não vai dar certo. Bom, chega de pau, vamos ver vídeo? Tem um monte de vídeo aí no canal, tem um monte de coisa legal? Não sei se é legal as coisas, não sei se é legal, mas tudo bem, tem umas coisas aí pra você ver, tá? E sempre que você vier ao nosso canal, por favor, faça a sua doação. Faça uma doação que conta na conta do nosso canal, que você deixa uma visualização, um comentário e um like. Não, não, uma visualização, um like e um comentário. E se você sofrer de casos de amizade extrema, você compartilha. E mostra pras outras galera aí, dos seus amigos, das coisas que nós tamo aqui pra ver os negócios, ok? E fazendo a doação de uma visualização, um like, um comentário, e em casos de amizade extrema, um compartilhamento, você vai estar salvando uma vida, tá? Vai estar salvando uma vida? Você vai estar salvando uma vida, tá bom? Vai salvar uma vida? Vai sal... fala direito. Vai salvar uma vida? Aqui, olha pra câmera, olha pra câmera. Vai salvar uma vida? Tá bom, você tá meio coisadinho hoje, tá? Então eu espero que vocês gostem do canal. Obrigado pela sua visita e também visitem o nosso blog. Então é isso. É mais ou menos o que tá escrito lá no sobre. Agora você quer ler, você mesmo lê o que tá escrito no sobre, vai lá no sobre, tá? Vai lá no sobre e veja o nosso sobre. Esse é o canal do Doutor Gora. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você fique por aí. Veja os nossos vídeos que nós também vai ver os seus vídeos. Sem RTB, sem Nike, sem esse negócio aí. Tá combinado? Ok, ok, ok. Vamos embora? Vamos embora? Agora você vai acertar. Ali, vamos embora? Então vamos. Quando nós vamos embora? Pra lá? Ou pra lá? Pra... Pra baixo? Pra baixo não dá. Então vamos pra baixo. Vamos pra lá. Vai. Pra fazer que não é possível. Ou é pra lá, não é pra lá. Tá. Então, ó galera, veja os vídeos. E deixa o like nesse também. Tá? Eu já fiz ele curtinho já pra ter esses negócios aí. Ok, ok, ok. Fui. Dr. Gora. Arroba Dr. Underline Gora. Acho que ele vai aparecer aqui, ó. E... Segue nós no Twitter. Tá bom? Vamos. Nós vamos embora. Pode levantar e ir embora? Pode. Então, tchau. Tchau. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.